Música Fala galera, eu sou Henrique Sobral Lebreu e esse é o Pop News Um resumo das principais notícias da semana do www.popverse.com.br O seu portal da cultura pop E vamos falar sobre colecionáveis Essa semana rolou um evento na Iron Studios Em parceria com os Vingadores, Age of Ultron Tem uma nova série de colecionáveis Tem um monte de estatuetas legais pra caramba Tem muita foto no site e nós vamos divulgar também uma série de entrevistas que nós fizemos lá no dia do evento Square Enix, famosa por Final Fantasy, resolveu mostrar a sua versão dos vilões do Star Wars Uma série de colecionáveis que foi divulgado com preço razoavelmente salgado Mas com versões bem interessantes do filme O que você achou desses caras? Música E agora vamos falar um pouco de cinema Saiu o segundo trailer do Quarteto Fantástico Com um pouquinho mais de ação Um pouquinho mais do que a gente estava esperando na verdade Mostrando um pouco mais de cada um dos personagens Mostrando também um pouquinho do Doutor Destino E enfim, talvez restabelecendo um pouco da fé que os fãs vão ter nesse filme Ou não? Temos novidades sobre o Esquadrão Suicida Jared Leto deixou vazar algumas fotos com a caracterização dele como coringa Na primeira foto parece vazado de um teste mesmo E depois um paparazzi pegou no celular dele ele mostrando pra uma pessoa Não demorou muito pra Warner resolver colocar oficialmente uma imagem na internet Veja aí no site A Netflix anunciou a renovação da série Demolidor Uma parceria da Marvel com a própria Netflix Essa série fez muito sucesso E a primeira temporada teve grande audiência O que a gente soube é que algumas pessoas estão saindo Por exemplo, o produtor Stephen The Night O produtor Stephen The Night de Spartacus está saindo da série E no seu lugar estão entrando os escritores Doug Petrie e Marco Ramirez Esses dois vão ser os produtores da segunda temporada E temos detalhamento do Mass Effect 4 Uma das coisas importantes é que parece que ele vai se separar da trilogia original E tem um outro herói agora As notícias falam desse novo herói buscando uma colônia nova pra humanidade O novo cenário de Mass Effect 4 parece ser muito maior dessa vez E os jogadores podem explorar novos planetas E essa semana foi recheada de notícias do Star Wars Battlefront Tivemos trailers, notícias, uma série de coisas envolvendo esse jogo E um hype enorme foi lançado aí na internet E tá todo mundo com medo da quantidade de DLCs que podem aparecer por aí O Jasper Nielsen andou falando por aí na internet Tentando amenizar um pouco essa conversa toda Ele disse o seguinte O conteúdo original não tem nada de relacionado com as DLCs E não foi deixado nada de fora propositalmente Para ser vendido depois E ele disse ainda Se pensam que existe algo que deixamos para fora Para depois ser lançado com o DLC Posso afirmar que vocês estão 100% enganados E Mike Minhola anunciou o fim de Hellboy Segundo informações do Comic Book Resources Mike falou o seguinte Com tudo que estamos desenvolvendo no universo de Hellboy Temos um fim à vista Ele não tá logo à frente Mas eu acho ótimo trabalhar quando não se sabe onde as coisas vão dar E é por isso que eu quero ter um número finito de edições à mão Bom, se você é fã de Hellboy já fica avisado Tá acabando Aproveitando o assunto e o novo filme dos Vingadores no cinema Dá uma olhada no nosso site Nós temos um texto falando sobre Ultron Quem é esse cara? De onde ele veio? Quais são as grandes implicações desse personagem? E pouca gente conhece E muito em breve nós vamos ter aqui no Popverse Um sorteio em parceria com a Ubisoft Fica de olho no nosso site O link tá aqui na descrição Se você gostou inscreva-se no canal Deixa aí o seu joinha Isso ajuda bastante a gente a pensar em novos projetos Ok? E esse foi o novo Pop News Resumo das principais notícias da semana Do www.popverse.com.br O seu portal da cultura pop Do www.popverse.com.br